Não mesmo, Dieguinho. Hoje a gente vai conhecer o Thiago e a Rafaela, dois torcedores fanáticos pelo boi bumbá caprichoso. Só entende quem ama o caprichoso. Foi por conta dele que minhas aulas como professor tiveram um enfoque diferente. Por conta do caprichoso que eu comecei a fazer as tilogravuras. É muito complicado falar do caprichoso sem se emocionar. O caprichoso foi o primeiro amor da minha vida. O caprichoso... Eu acho que eu não sei dizer em nenhum momento da minha vida que o caprichoso não estivesse presente. E tudo fica azul por aqui, como vocês podem ver. Temos um arsenal. Eu achei até que eu estava numa loja, mano. Mas não, estamos na casa mesmo. Eu quero saber de vocês qual que é o objeto da coleção de vocês mais caro. Na verdade, o mais caro não está aqui, que é o meu boi, que está lá em casa. Ele é o mais caro para mim e eu também tenho muito sentimento, nossa, por ele. E a mesma coisa para ti? Com certeza. O objeto mais caro é o meu boi. E se Deus quiser, daqui a uns anos eu vou ter um boi mais caro que esse. O maior. Tamanho real. Ele mexe a orelha, ele mexe o pescoço. Meu Deus! E vamos lá. Daqui da coleção de vocês também, qual que é o mais raro que vocês têm por aqui? O documentário do caprichoso é de 2013. Foi do centenário. Não foram comercializados muitas unidades. Esse daqui com certeza é o mais raro. Não encontra em qualquer lugar. Todo desenhadinho em cordel. Mostra aqui os presidentes do caprichoso. Meu avô. Olha, o avô dela, Geraldo Medeiros. Isso. Olha, o mais raro agora foi, eu consegui na minha última e da Parintins. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Odinei Andrade, que é a madrinha do boi. E ela me deu um presente. Essa colaboração que ela fez em 82, né? Que isso é o caprichoso. Que conta aqui a história, né? Do boi de pombar em Parintins. Pode ver que é datilografado. E também os LPs, né? Os LPs do caprichoso. Tem muita gente que tem mais... Pra mim, ele também tem um significado muito especial. Eu comprei uma vitrola pra ouvir, né? Toquem os tambores, toquem os tambores, toquem os tambores na arena. Vocês dão, emprestam, trocam com outros torcedores? Como é que é esse negócio? Então, se eu souber que vai voltar, eu empresto. Mas é só o meu boi que eu tenho ciúme deles. E a única pessoa que eu não sinto ciúme é a minha sobrinha. Que ela passa mais tempo com caprichoso do que eu. Os livros, assim... Dependendo da pessoa, eu posso até emprestar. Mas meus... Minha coleção dos Funkos eu não empresto. Porque é muito delicado. A intenção é fazer a coleção completa mesmo. Do alto do boi e da apresentação de arena. E vai dar certo. Vai ficar lindo. Esse boizinho aqui, eu não empresto. Porque ele é meu xodó. Esse boizinho já foi pra Parintins muitas vezes. Muitas vezes. Mais do que muita gente. Conta um pouquinho sobre essas tuas camisas aqui. Então, as camisas, elas são mais uma coisa do torcedor apaixonado. E eu venho fazendo alguns anos, eu acho que desde 2017. Eu venho fazendo camisas com trechos das toadas. Dá licença que meu boi vai passar. Que tem uma toada que fala, quem não aguenta dá licença. Que meu boi vai passar. A essa daqui. Contrário da testa, mas tem que aceitar. Caprichoso é o rei da floresta. É a estrela na testa. É pra comprovar. Dança com a cabeça do inimigo. Essa daqui tá mais do que na boca do povo, né? E só quem é caprichoso sabe a extensão desse amor. Esse daqui, todo torcedor apaixonado, com certeza. Se sente representado. E o Tiago não é diferente. Minha gente, chamou muito a atenção. Essas outras que são mega produzidas e tem toda uma arte envolvida, né Tiago? Sim, essas aqui é de um artista parentinense do Irlão. São todas manuais, né? Então, o artista parentinense é incrível. Até na camisa ele faz algo diferente, algo belo. E é um artista caprichoso. E falando em arte, o Tiago é artesão, minha gente. Então, é um spoiler, né? Porque eu tô montando ainda a coleção, né? Que vai ser comercializada e exposta durante o festival desse ano. Que aí a gente faz, isso daqui se chama matriz. E a gente passa pro papel depois. Isso daqui é uma cunhã. Ela tem sido o meu xodózinho por hora, né? Por causa dos traços, né? Lembra uma pessoa, né? Meu amor é assim, é imensurável. É maior que todo esse amor. Mano, conta pra gente onde que vai ser o teu casamento. Então, meu casamento vai ser no Bar do Caprichoso aqui em Manaus. Porque tem tudo a ver com a gente. Onde tá o nosso ciclo de amizade. Onde o nosso casamento se faz planos e tudo mais. E a gente tá super empolgado. A gente tá super ansioso pra reunir todos os amigos azulados. Mano, me conta aí por que também existe um amor pra esse lado de cá. Com certeza. O Caprichoso me apresentou o meu amor, né? No lugar mais inusitado que poderia acontecer. Que foi no Boi de Rua de 2022. E alguns meses depois voltamos lá. Passamos mais tempo viajando. Lá eu levei as alianças pra pedir em casamento. Você nasceu nesse meio. Há quantos anos tu vivencia? Que eu vivencio o Boi, são quase 30 anos. Que eu vou pro festival, sou 28. Porque teve um ano que eu infelizmente não consegui ir. A partir de 2018, assim, que eu fui pra todos os eventos. Que eu comecei a estudar mais. Que eu senti essa necessidade. E desde lá, né, a gente... Eu e o Caprichoso, a gente tem uma relação de muito amor, né? De muito pertencimento. Eu pertenço a ele, ele me pertence. É você brincar de ser criança. O Caprichoso, ele te faz voltar a ser criança. E a gente vai passar e o Caprichoso vai ficar. Gente, obrigada por contarem a história de vocês. Esse negócio que move, que move outras galeras, né, também. Parabéns pela coleção de vocês. Está mais do que aprovado. Já podem montar a loja, tá bom? Perfeito. Bora, amigo? Bora. Na verdade, eu acho que é melhor o museu. Porque eu não vou querer me desfazer nada disso daqui. Então, a gente faz o museu, uma galeria, o pessoal ir lá e admirar. Música